É mais ou menos a ponciar a Vicêncio quando ela assina, porque toda essa obra, na verdade, todas essas lutas envolvem outras lutas, outros nomes. Por trás dessas assinaturas, outras assinaturas ainda estão por aí, né? Não é só os casos que a gente citou aqui e todas as coisas que andam acontecendo, né? Não é só uma pessoa que não consegue respirar, tem uma galera que não tá conseguindo respirar. O primeiro editor digno desse nome que existiu entre nós. Era assim que o Machado de Assis falava sobre o Francisco Paulo de Brito, que de fato foi o primeiro editor aí da história do Brasil. Filho e neto de escravos libertos, ele foi o responsável, ele foi o editor aí do Machado de Assis, o Zezinho de Alencar, e tudo começou porque em 1831 ele comprou a livraria de um primo dele, um espaço, e instalou lá um prelo de madeira, que era o tipo que a gente fazia, que eles faziam as impressões de época, né? Na época. Aliás, gente, isso é tão antigo, ele nasceu só um ano depois da Família Real vir aqui no Brasil. E eu não sei se vocês sabem, mas a Princesa, a Princesão, mas a Família Real aqui no Brasil foi a responsável por trazer títulos, por trazer livros pra cá, pela criação da imprensa brasileira, né? Então, assim, com isso, ele cresceu nesse ambiente, com a Família Real aqui, e ele foi se especializando, né? Ele virou tipógrafo, ele foi especializando em impressão mesmo. E aí, beleza, ele instalou lá esse prelo, ele instalou lá essa máquina, e começou a imprimir jornal. Inclusive, ele foi a primeira pessoa a imprimir um jornal voltado só para mulheres, por exemplo. Ou então, também um sobre questões raciais. E pra publicar livro foi dois segundos, né? Porque você já publicava jornal, já sabia um pouquinho aqui, sabia um pouquinho lá. É graças a ele que o Machado foi descoberto, porque o Machado de Assis começou a trabalhar para essa empresa do Francisco de Paula Brito. Ele começou como copydesk, e o primeiro texto publicado no Machado de Assis foi na gráfica, que chamava 12 de dezembro. Por que 12 de dezembro? Porque, além de aniversário do Francisco de Paula Brito, era também aniversário de D. Pedro II, que era um dos acionistas dessa gráfica 12 de dezembro. Olha que louco, né? Eles tinham uma placa que ele tinha colocado, que era a tipografia oficial, a gente que imprime as coisas da Casa Imperial. Era chique de doer, né? Era chique de doer demais. Ele foi um cara, assim, visionário, assustador. Só que morreu meio sem nada, assim. Ele declarou falência. E aí depois, inclusive, ele fez outra empresa, que até fez um pouquinho de sucesso, e que publicou muita gente importante, mais ainda, depois que ele faleceu, o filho dele, ou a filha dele, que assumiu os negócios. Mas, ainda assim, é um grande responsável, e a gente não pode deixar de falar sobre ele. Segundo nome, Maria Firmina dos Reis. Ah, talvez, responsável pelo primeiro romance, escrita por uma mulher com um caráter absolutamente absolutista. Uma mulher negra, ela era professora, aliás, ela passou em primeiro lugar pra ser considerada mestra. A Maria Firmina dos Reis, ela tem uma história muito poderosa com a educação. Ela criou uma escola mista, que na época era muito difícil e gratuita para as pessoas estudarem. E além disso, né? Além de professora dessa vida acadêmica que ela levava, enquanto mulher e mulher negra, ela escrevia poesia, folhetim, romance. Só que o Úrsula, que é considerado aí, talvez, um dos primeiros romances, ele foi publicado, gente, em 1859, pra vocês terem uma ideia, né? Só que só foi em 1982 que ele foi meio que descoberto, porque aí um cara achou esse manuscrito e descobriu que Maria Firmina dos Reis que tinha feito e tudo mais. Então, é uma mulher importante, uma das poucas mulheres, infelizmente, dessa lista aí, porque muita gente não conseguia uma visibilidade, e principalmente por ser mulher, né? Uma mulher negra, então, piorava. Se já é ruim em 2020, né? Se já tá ruim em 2020, vocês imaginam em 1800 e tanto, né? Que loucura. Terceiro nome, Luiz Gama, um dos homens mais importantes da história do Brasil. Luiz Gama, ele foi vendido, ele foi pelo próprio pai. Ele era uma dívida de jogo, ele nunca falava o nome do pai dele, inclusive, ele tinha uma raiva muito grande do pai dele, o pai dele era branco, ele era filho de uma mulher africana com cara branco, e aí, por conta de uma dívida de jogo, ele foi meio que vendido e veio pra São Paulo, muito novinho, e foi analfabeto até os 17 anos. Só que ele era autodidata, então, ele começou a aprender a ler e escrever e virou advogado. Porque até os anos 30, mais ou menos, gente, a gente tá falando isso de 1800 e pouquinho, né? Mas até os anos 30, você podia advogar no Brasil em primeira instância, desde que você tivesse uma carta que fosse aprovado, né? Que você tivesse aprovação do governo e tudo mais. Então, mesmo ele nunca ter frequentado a escola, muito menos a universidade, ele conseguia advogar. Só que ele só advogava pra causas sociais, principalmente com focos sociais, principalmente para pessoas escravas, porque ele foi a primeira pessoa a falar, a trazer pra mídia a questão da liberdade. Pelas contas dele, tem uma carta que ele escreveu que ele fala que ele deve ter liberto mais de 500 pessoas escravizadas. E não só isso, né? Ele também... Todas as causas sociais, né? Pessoas pobres que precisavam de ajuda. E ele era um grande estudioso e ele usava as mídias pra tudo, assim. Ele era um cara que, se eu tivesse hoje em dia, gente, ele usava todas as redes sociais. Ia estar no TikTok, sacou? E tem uma coisa também que ele tinha um ato, um ar muito, assim, revolucionário, né? Ele era muito militante. Logo, ele perdeu muita amizade, ele acabou perdendo muita coisa. Ele causou um frenesi muito grande, porque ele também era um cara negro. E ele tinha uma frase que ele falou, que foi atribuída a ele, que ele falou no meio de uma jurisprudência, no meio de uma defesa, que era se o escravizado matasse o seu senhor, em qualquer que fosse a circunstância, ele estaria agindo em legítima defesa. Louco, né? Demais, assim. Então, imagina isso na época. A gente tá falando de uns 20 anos antes, tá? Da abolição da escravatura. Isso me faz entrar, então, no nosso queridíssimo e talvez mais conhecido da lista, Machado de Assis. Machado de Assis, que era um dos únicos dessa lista toda, que fez muito sucesso enquanto vivo. Só que, ao mesmo tempo, foi embranquecido, né? Durante toda a história. A gente agora tá começando a pegar e entender essa história do Machado, e reconhecer o Machado de Assis como um homem negro. Ele era galo, ele tinha uma origem muito humilde, mas ele foi, assim, uma sensação na história, né? Com muito sentido, com muita propriedade. Ele é um dos fundadores do realismo, que a gente chama de realismo aqui no Brasil. A gente tem uma playlist aqui no Madeira, um livro só sobre Machado de Assis. Com várias resenhas de obra, biografia, outras pessoas convidadas, que a gente convidou pra participar aqui do canal, pra indicarem livros e obras do Machado, que não escreveu apenas romances, né? Ele também, ele escreveu várias coisas, mas foi como romancista que ele ficou mais conhecido. E, como eu disse, né? Foi com o editor dele, que ele publicava em jornal, que ele revisava, ele tinha um grande trabalho com as artes. Ele fundou a Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Enfim, Machado é conhecido. Logo depois, a gente tem, né? Outro nome, na verdade, né? Logo depois, mas outro nome que vale a pena a gente citar, é o José Patrocínio, né? Que foi um dos jornalistas, se não o jornalista mais importante do Brasil. que era muito bem-quisto pela família imperial, era amigo pessoal da Princesa Isabel, só que era um homem negro e que tinha como debate principal as questões raciais em uma época que não podia, né? Em uma época que não era legal. E ele falava de política. Ele era um jornalista político. E é muito louco você ler as matérias dele e a noção social que ele já tem naquela época. Mesmo ele sendo imperialista, né? Mesmo ele não sendo republicano. Certo? O próximo nome é o Cruz e Souza, que foge um pouquinho desse eixo, né? Porque a gente já teve, por exemplo, a gente falou da galera de São Paulo, a gente falou da galera do Rio, ainda tem muito carioca aí, tem, enfim, a galera de São Paulo, o Luiz Gama, que é de Salvador, né? A gente tem em vários lugares, mas o Cruz e Souza veio do sul e ele é o responsável por trazer o que a gente chama de simbolismo, que é um movimento, é uma escola literária importantíssima, porque ela é concombinante, ela acontece junto com o realismo que analisava psicologicamente e que trazia os marginalizados. Ela acontece na mesma época do naturalismo, que trazia um determinismo social, que, assim, se você é brasileiro, como você é miscigenado, sinta muitíssimo, porque você vai ser o resto da sua vida, trazer o darwinismo e tudo mais. E aí tava todo mundo pensando nisso, e aí chega Cruz e Souza e fala, galera, vamos pensar aquilo que tem dentro. e cria junto com outros escritores, né? Essa história do simbolismo. Depois, além do Cruz e Souza, a gente tem agora o João do Rio, que reinventou a história do jornalismo brasileiro. Por quê? Ele trouxe o que a gente chama do jornalismo in loco, né? Que é você sair da redação. Normalmente você fazia suas matérias aqui no Brasil, dentro da sua redação, e não saía pra ir conhecer. João do Rio não tinha isso, não. João do Rio falava, a rua tem vida, a rua tem alma. Então, eu vou até a rua para conhecer as pessoas. E ele trazia os mendigos, ele trazia as prostitutas, ele trazia os bandidos, ele trazia toda a classe e todas as pessoas marginalizadas com alma, né? Com um negócio, que ele queria contar histórias. Ele também traz o que a gente chama de crônica e reportagem. Era um homem gay, então, assumidamente homossexual, o que acarretou muita dificuldade na vida dele, apesar de que ele conseguia entrar tanto na alta classe social, quanto também na baixa classe social. Apesar dos pesares, ele continuava sendo um homem negro gay. Logo, probleminhas, né? De novo, vou repetir. Se é um problema em 2020, pra muita gente, vocês imaginam, antigamente, né? E o João do Rio traz isso. Ah, ele também traz uma série de reportagens sobre religiões que saíam da matriz católica que a gente conhecia. Ele tem uma reportagem ótima sobre o candomblé, o que também acarretava ainda mais preconceito e preconceitos com o João do Rio. E saindo um pouquinho dessa animação de João do Rio, a gente vai pra Lima Barreto. Lima Barreto também, talvez, eu acho que é um nome conhecido, assim, um pouco conhecido. Algumas pessoas sabem quem o Lima Barreto é. Ele foi um homem que sofreu demais, demais. Ele ficou órfão muito cedo. A abolição da escravatura aconteceu quando ele tinha sete anos. E ele tinha uma consciência, gente, de classe, uma consciência política e social que não tá escrito, né? É uma consciência também de cultura e de cultura brasileira do que que é ser brasileiro. Ele tem aquele livro que chama O Triste Fim do Policarpo Quaresma, que conta a história de Policarpo que ele quer ser brasileiro a todo custo, ele quer que o Guarani volte, né? E tudo é uma analogia pra mostrar, é um exagero pra mostrar o quanto a gente ainda não sabia o que que era ser brasileiro, porque a gente era muito influenciado. E uma coisa muito importante sobre o livro Abarreto também é que ele é pré-modernista, que não é uma escola literária, tá? Em nível de vestibular é importante vocês saberem, mas já traz coisas que o modernismo ia trazer e que ia mudar totalmente a história, que ia sair do clássico que a gente tava, né? Desse apego por uma linguagem super formal. Então, assim, aliás, muita gente na época achava que ele não escrevia bem, que ele escrevia super mal, porque a linguagem dele era muito informal. O nono nome que a gente vai falar aqui é o Solano Trindade, né? Que ele nasceu em Recife, foi dramaturgo, foi poeta, foi folclorista, né? E ele acreditava na arte como arma, né? Que a única arma que ele tinha pra lutar contra a opressão, contra a alienação, que ele batia muito nessa tecla da alienação das escolas, da educação ruim que a gente tinha e tal, que a única maneira da gente lutar com isso era com arte. Ele tem um trabalho fenomenal, super atual, inclusive ele foi o responsável pela criação de teatros populares aqui em São Paulo, tá? E outras organizações que traziam pessoas em vulnerabilidade pra produzir arte, arte como salvação. Vale muito a pena conhecer a obra do Solano, tá? E, imagina, não vou nem falar porque escola não sabe nem da existência, eu acho, né? Do Solano, não cai do vestibular, é a mais, assim. O décimo e último nome, a décima pessoa que citaremos aqui é, claro, Carolina Maria de Jesus. É uma mulher negra, pobre, catadora de lixo, que foi descoberta, né? Ela escrevia diários com todo o papel que ela encontrava na rua. E aí, o Dálio Dantas, que era um jornalista que foi fazer uma matéria sobre a favela de Calendé, que não existe mais, encontra a Carolina dizendo que ia colocar os nomes de uns meninos que estavam fazendo uma bagunça ali no parquinho no livro dela. E aí, descobre Carolina, ajuda a publicar a quadra de despejo. Aqui no canal, a gente tem um vídeo com a biografia completa da Carolina Maria de Jesus, além de resenhas de vários livros dela. Eu vou deixar aqui no card pra vocês. Por favor, vejam e levem, tá? Ela tem uma história incrível que não dá pra contar numa sinopse, sabe? E ela morreu pobre, morreu desconhecida, não teve nenhum outro outro livro dela que foi sucesso. E o quarto de despejo, que ela falava que a favela era o quarto de despejo do mundo, né? Ela dava cor para a fome, uma consciência, assim, assustadora. E ninguém achava que ela que escreveu os livros dela, porque como onde já se viu uma mulher preta pobre escrever tão bem. Enfim, né? E como bônus, vou citar aqui Conceição Evaristo pra gente fazer essa lista, que é uma escritória contemporânea, que cunhou o termo, que foi muito inspirada, que se inspirou muito em Carolina Maria de Jesus, que veio de uma favela de Minas Gerais e cunhou o termo escrevivência, que é você escrever pra sobreviver. E que só assim você vai saber a história dos seus, né? É quando ela coloca Ponciá Vicencio. Também tem vídeo aqui no canal com biografia de Conceição Evaristo e também tem resenha dos livros dela, né? E é ela falando quando Ponciá Vicencio aprende a ler e escrever, por exemplo, enquanto uma mulher negra, ela percebe que por trás de sua assinatura outros nomes haviam. Então, é isso. Toda essa obra, todos esses nomes que eu citei aqui hoje e espero que continue citando ainda mais e que vocês me tragam mais e mais e que a gente cure este analfabetismo racial e a gente queira saber mais, a gente chegue em mais gente, é mais ou menos a Ponciá Vicencio quando ela assina. Porque toda essa obra, na verdade, todas essas lutas envolvem outras lutas, outros nomes. Por trás dessas assinaturas, outras assinaturas ainda estão por aí, né? Não é só os casos que a gente citou aqui e todas as coisas que andam acontecendo, né? Não é só uma pessoa que não consegue respirar. Tem uma galera que não está conseguindo respirar, né? Então, estamos juntos! Essas foram as 10, 11, né? 11 indicações. Por favor, me ajudem a fazer este vídeo chegar. Compartilha com a mãe, compartilha com o pai, com o papagaio, entendeu? Porque é isso, sabe? É isso que eu também estou fazendo. Eu estou tentando sair um pouco de quem eu já falo normalmente para chegar em mais gente, para chegar em gente que talvez nem soubesse que precisava disso, mas que precisa. Vamos fazer este vídeo chegar. A gente se vê nos próximos vídeos. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, porque lá no Valeu Livro, no Instagram, vai rolar o sorteio do livro da Cidinha. Logo, logo eu vou postar foto e dar mais detalhes. Um beijo e obrigada a todo mundo. Tchau! Tchau!